Oi, oi, tudo bem? Hoje eu tô aqui toda a Natalina pra nossa coreô de chat de Natal. O que eu vou fazer? Vou passar primeiro toda a coreografia sem música, mas já falando dos tênis, das batidas e tudo mais. É uma música que tu não vai encontrar na internet, porque eu montei ela pra uma coreografia antiga. Então, se tu quiser a música editadinha aqui pra nossa coreô, tu me pede no WhatsApp que eu te mando a musiquinha pra te poder treinar melhor. Se não, usa no tempo do vídeo mesmo, tá bom? Então, assim, se tu tiver uma roupinha de Natal só pra entrar no clima, ó, ó, que aí fica mais divertida a nossa coreografia. Então, a gente vai começar deimada ali na frente da cadeia. A cadeia vai de frente e a gente vai deitar de ladinho. Vou me posicionar com a perna de trás, flexionada e os braços lá por cima. Eu vou contar quatro tempos e eu vou trocar uma perna pela outra. Então, eu vou fazer um, dois, três, quatro. E aí eu troco de novo. Um, dois, três, quatro. Agora eu vou contar oito tempos pra virar de frente, bem devagarinho mesmo, como se eu estivesse acordando. Então, eu vou virar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou subir o tronco em oito tempos. Na verdade, eu subo em quatro e desço em quatro. Um, dois, três, quatro, desço, cinco, seis, sete, oito, oito, puxo, oito. E tem um plim na música. Desço. Um, dois, três, quatro. Então, aqui eu saio dessa posição, a minha mão de trás vai vir aqui junto com o peito igual a outra. E eu junto as pernas. Um, dois, três, quatro. No cinco, seis, sete, oito, eu vou subir o bumbum. Cinco, seis, sete, oito. Aqui vai começar uma batida bem forte. Eu vou deixar cair o meu bumbum pra trás e volto. Então, eu vou fazer. Um, deixo agora a perna da frente flexionada. Um, dois, só quadril. Puxei os dois, três, cabeça, quatro. Então, a música vai fazendo. Um, pá, pá. Um, cabeça. Cinco, não se preocupe em pegar exatamente os tempinhos, porque são muitas batidas. Então, em alguma vai acertar o tempo, tá? Acertando a primeira, depois só segue nesse ritmo que eu estou te dizendo, ok? Então, eu estou aqui. Cinco, seis, sete, oito. Aqui, fiz. Tum. Um, dois. Puxo. Cabeça. Virei pra cadeira e eu vou deixar minha perna da frente flexionada. Tum. E parei aqui de ladinho. Viro de frente pra cadeira. Junto. Abre. Cabeça. Tchum, tchum. Sim? Então, ó. Fiz. Quadril. Caí. Um, dois. Tum. Cabeça. Virei. Tum. Junta. Abre. Cabeça de novo. Pá. Joelho da câmera. Tum. Quadril. Tum. Só uma subidinha. Pá. Apoia as duas mãos atrás. Traz o joelho de trás pra frente. Apoia bem esse pé. Traz o joelho de trás. E eu vou cruzar aqui embaixo. Um. Dois. Já viro. Subo. Apoia sempre na cadeira. Pisa na lateral. Ondinha. E sempre. Na diagonal. Então, vamos lá de novo. Ó. Tô aqui. Fiz toda a parte de introdução ali. Pum. Começa a batir. Tum. Um. Dois. Três. Quatro. Virei. Tum. Junta. Abre. Tavês. E tomo. Quadril. Três. Apoiei. Um. Dois. Subi. Pisa. Onda. E sempre. Respira. Faz a lei de novo. Até pegar o movimento. Se tu pegar o movimento, decorar ele tudo sem música. Quando tu deu a parte da música, vai ficar fácil, vai ficar show. O outro vai conseguir fazer direitinho. Terminei aqui. Estende a perna aqui na câmera. Um. Duas ondas. Apoie bem as mãos da cadeira. Isso. Um. Dois. Passa a perna de trás para frente. Pisa. Sobe o bumbum e deixa a outra deslizar para eu sentar de novo. Aqui. Sim. Então, eu passo assim. Pronto. Estende. Um. Dois. Pique. Abra. Centro. Sempre patiando a cadeira. Aqui. Cinco, seis. No sete, oito. A gente vai abraçar. Olha meu pé indo lá para trás. E eu vou me atirar na frente. Então, eu fiz. Sete. Oito. Caí de joelho. No que eu caí, eu já vou vim para uma posição de quatro após. De um ladinho. Então, a cabeça joga de um lado para o outro. Um. Dois. Mergulhei. Três. Quatro. Essa mão fica aqui na frente. E essa aqui no peito. Eu fecho um pouquinho a perna. Eu vou fazer um reloginho. Eu vou fazer um reloginho. Dois reloginhos. Mão do lado do peito. Perna aqui da câmera vai subir. Ao mesmo tempo que ela sobe, eu puxo o outro joelho e o peito para sentar. Vou de novo. Minha musa já querendo a duma aqui. Então, terminei assim. Mergulhei. Ixi. Não dá para deixar ali. Tchum. Aqui. Fiz. Um. Dois. Três. Quatro. Subi. Cinco. Agora, eu trago a perna de trás para frente. E piso. Trago a de trás para frente. E piso. E subo. Bumbum. Sim. Vai de novo. Repete até aí. Lembra que eu falei? Decora as partes. E depois, quando tu ver a música, vai ficar fácil. Agora, eu vou virar. A música vai ter alguns altos e baixos. Vai mais rápido. Mais lento. Mais batida. Menos batida. Essa parte é uma parte que tem bastante batida. Então, a gente vai virar com vontade. Eu subi aqui. Viro de frente para a cadeira e posso ficar me ajeitando. Virei. Sentei. Tchum. Ajeitei o pé. Pisa a cabeça. Um. Dois. Três. Quatro. Perna direita. Um. Perna esquerda. Dois. A mão vem aqui do lado já. E a outra fica aqui, onde eu acolhei a primeira vez. Aqui, eu vou virar e fico durinha no abdômen. Segurei. Três. Quatro. Alonga. Não deita tudo. É só uma alongada e volta. Se eu tiver com o bumbum muito para cá, eu vou cair. Deixa o bumbum aqui na ponta. Alonga e volta. Vira de frente e abre. Então, eu vou de novo essa parte. A gente subiu. Tchum. Virei. Um. Dois. Três. Ui. Ó. Puxa a cabeça. Três. Quatro. Cabeça. Cinco. Seis. Sete. Oito. Direita. Esquerda. Virei. Espera. Alonga. Volta. De frente. E abre. Só mais um pedacinho. A gente já vai acabar e já vai para a música. Eu vou descer como se eu estivesse mergulhando. Então, meu pé vai um pouquinho para trás. E eu vou mergulhar. Mão no chão. Mão no chão. Alonga as pernas. E ao mesmo tempo puxa a cabeça. Aqui eu vou puxar o joelho para sair da cadeira. No que eu puxei o joelho, eu já virei de lá. Agora eu vou apoiar a cadeira e vou trazer as pernas deslizando. Aí a música vai fazer um barulho de cima. Assim. Tum, 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 tum. Parecido com a hora que a gente vai fazer o reloginho. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um, dois, três, quatro. Posso me apoiar aqui embaixo? Posso me apoiar em cima da cadeira? Sim. Fiz um, dois, três, quatro. Levantei. E a ideia é ir para a câmera. Fazendo de conta que está tirando a camisa. E aqui, a música. Tirando a camisa. Se estiver de camisa. Se estiver com uma sainha de Mamãe Noel. Faz de conta que está tirando. Se estiver só com uma blusinha branca. Faz de conta que está tirando. Faz de conta que está tirando o meu pé que você ficou. E vai vir para a câmera. Certo? E aí, quando você for gravar. Dá uma escurecida. Edita lá. E aí, vai ficar aquela nuance de tipo. Ai, meu Deus. Eu quero ver mais. Eu quero ver mais. Eu quero ver mais. Tá bom? Só essa última parte aqui. Vou repetir. E a gente fez. Um, dois, três. Não. Antes disso. Levantei. Virei da cadeira. Pão. Pão. Pode se ajeitar. Então, se desequilíbrio, pode se ajeitar. Puxei. Sentei. Um, dois. Para três. E um, dois. Fica. Abraça esse braço aqui. Alonga. Volta. Vira. E abre. Deitei. Puxei. Já virei. De frente. Puxei. E um, dois, três, quatro. Vai virando. Vai abrindo. Faz de conta. Quita. Tira. Arroma. Cinco. Então, agora. Vou fazer na música. Uma vez. E tu decora bem. Qualquer coisa. Vê o vídeo em primeira lenta. Lembra que eu falei. Pede a música. Se tu quiser treinar. Só na música. Que fica melhor. Do que no vídeo. Bora lá. Tira lá. Tira lá. Amém. 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 Espero que tenham gostado, qualquer dúvida estou à disposição e até a próxima coreografia. Beijo.